O que é o Chapéu do Presto? Nota sobre Gaza, é uma revista que foi escrita no começo dos anos 2000 e lançada em 2009, aqui no Brasil foi lançar por essa época também, 2011, mais ou menos. Mas antes de ele falar, do Joe Sacco falar sobre Gaza e de inaugurar de certa forma a jornada dele no quadrinhos jornalístico, ele tem outras produções. Ele começa, na verdade, ele é um jornalista, começa com quadrinhos nos anos 80, com revistas mais de sátira, que são de certa forma biográficas também, de viagens que ele fez. Sempre com esse cunho político, chama Yahoo, era da Fantagráfica. E, bem, para dar continuidade à sua veia jornalística e responder algumas questões que sempre o incomodaram, ele foi passar uns dias em Israel, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, para conhecer a questão palestina. E palestina é o resultado dessa passagem dele. Por lá, ele ficou, acho que foram poucas semanas que ele ficou na Palestina, toda aquela região do Oriente Médio, e que ele acabou produzindo, fazendo várias entrevistas, desenhos, fotos, e ao longo de 93 e 95, ele lançou nove edições, que tem aqui as páginas originais, nove partes, essa jornada do autor. Ela é focada principalmente na Cisjordânia, em Jerusalém, e tem um capítulo, um ou dois capítulos, sobre a faixa de Gaza. É a primeira vez que ele vai para lá. E é uma história bem interessante, sabe, toda essa jornada, porque aqui a gente acompanha, na verdade, duas coisas, principalmente. A jornada e a transformação do próprio autor, e as questões que ele está tentando resolver, né, sobre o conhecimento, sobre os palestinos nessa região. Por que que, bem, a cultura ocidental, ela vai sempre privilegiar a perspectiva de Israel? A perspectiva de Israel, coitado dos judeus, sim, eles foram mortos, assim como outros povos foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial, lá pelos alemães. Existe muito preconceito contra os judeus ao longo dos últimos séculos. Sim, isso é um fato, isso existe realmente. Mas, para tentar reverter essa situação, ou pelo menos, ao mesmo tempo que os judeus, eles são massacrados durante esses anos 30, 40, lá na, em especial, na Alemanha nazista, mas não só na Alemanha nazista. Os Estados Unidos também tinham, não na mesma proporção, mas na questão da xenofobia, ou do racismo contra essa população. Bem, eles acabam ganhando força política para criar um Estado próprio. Esse Estado vai ser Israel. Ele podia ser colocado em várias partes, não em qualquer lugar, mas em várias partes do mundo, acabou indo para Israel por uma questão histórica também. Só que não só histórica, como estratégica. A gente tem todo o Oriente Médio, que comporta grande parte do petróleo de outras riquezas, o próprio canal do Suez, que faz a ligação do Mediterrâneo com o Oceano Índico, e assim como o Pacífico. Todos os elementos estratégicos interessantes para se colocar um, para se montar uma base ocidental nessa região. Então, Jerusalém, como foco principal, como motivo principal, ou desculpa principal, foi o ponto onde foram enviados vários desses judeus europeus, principalmente vindos, sobreviventes da Alemanha, mas não apenas. Em 1948 é constituído o Estado de Israel. A ONU suporta isso, a ONU que tinha acabado de ser criada. E você tem toda uma narrativa construída como se fosse a terra prometida, de pessoas que estão voltando à terra prometida, à terra que era delas, por direito, há dois mil anos, misturando questões políticas com questões religiosas, e dizendo que aquele local estava abandonado, sem ninguém, só esperando a chegada dessa população. O que é uma mentira descarada. Existia toda uma população de pessoas que já sofria com uma certa pressão política da Inglaterra, do Reino Unido, que tinha colônias lá, e que regia, de certa forma, toda essa região, que seria a região da Palestina. E aí cria-se o Estado de Israel. Na criação do Estado de Israel, a gente tem a expulsão e a morte de uma população imensa sendo acuada em algumas regiões. Ao longo dos anos, essas regiões, elas são... As regiões onde essa população foi jogada, ela começa a sofrer mais e mais pressão com a criação desses... que eles chamam de colônias, né? São os pobres judeus israelenses fazendo suas colônias nas terras que não pertencem a eles, tanto na faixa de Gaza, que é uma faixinha muito pequena, na divisa com o Egito, quanto na Cisjordânia. E essas colônias ganham cada vez mais proteção do exército israelense, impedindo, inclusive, as pessoas, os palestinos que moram lá, de morarem, de circularem, de transitarem e cada vez com menos espaço. Bem, todo esse cenário, ele acaba criando uma tensão muito grande e grupos, vários grupos são criados, acabam nascendo grupos que a gente vai chamar de terroristas, mas que eles estão apenas respondendo a essa violência que eles estão sofrendo. Imagine um grupo, um exército de pessoas armados com metralhadoras, com tanques de guerra contra uma outra população que foi proibida de ter armas ao longo, desde a ocupação do Reino Unido. Então a gente vê a grande guerra das pedras contra metralhadoras durante um longo tempo. Aqui na... e aí a gente vai ter ataques terroristas, sim, bombas explodindo, pessoas inocentes morrendo de ambos os lados, mas com uma resposta muito maior do lado palestino e até com um aporte financeiro, um aporte de armas do próprio ocidente, financiando que isso ocorra e que isso se desenvolva. Bem, aqui em Palestina, o Joissako, ele chega na região para 91, finalzinho de 91, e é bem no momento onde a região está sofrendo o que a gente chama de intifada, a primeira intifada, que é a revolta dos palestinos, da população palestina contra os judeus, e foi uma... não sei se guerra dá para dizer, porque são pessoas armadas com pedaços de pau e pedras que começaram a jogar no exército e nos judeus, e aí a resposta foi uma resposta armada, violenta e a morte e destruição de casas, destruição... a tentativa de destruição de uma cultura através da eliminação sistemática dessa população. Bem, o que a gente está... vê nessa... nesse momento já é uma questão... um... um período... talvez... acabou de ter intifada, e a gente tem um momento que parece ser de calmaria, pelo menos em relação à nota sobre Gaza. Aqui a gente tem o exército israelense, o Joissako, investigando, conhecendo como que o exército ataca essas pessoas, mas ele começa... ele faz, inclusive, ponderações com alguns israelenses que ele conhece, que são antisionistas, que defendem até um estado palestino, e que talvez os judeus não deveriam ter vindo para Israel. Existe essa tentativa de ponderação, de não necessariamente mostrar os dois lados, porque o próprio Joissako fala, não preciso mostrar o lado israelense, porque o lado israelense já é visto pelo mundo há muito e muito tempo, mas, em algumas conversas e alguns diálogos, a gente vê israelenses que não estão totalmente de acordo com a situação que é mostrada. Porém, esses mesmos israelenses, ou grande parte deles, sofrem das mesmas propagandas e do mesmo medo desse conflito, mas só sobre uma perspectiva dos próprios israelenses. Então, eles têm esse receio do povo palestino. Enfim, a história vai se desenvolvendo, foram mais de 100 entrevistas que o Joissako faz para investigar justamente esse cotidiano dos palestinos, meses, pouquíssimos meses após os conflitos, os maiores conflitos da Intifada, embora ela tenha durado essa primeira até 1993, e que é um conflito que reúne principalmente jovens que se revoltaram completamente contra essa opressão que eles vêm vivendo. E aí, assim, a gente vai passar por várias regiões... Ah, aqui é uma coisa interessante. Uma piada palestina que eu conheço, na verdade, no Brasil, uma forma, uma versão brasileira. Aqui a gente tem três agentes secretos, um da CIA, um da KGB, e outro do Shin Bet, que é o serviço secreto israelense. Eles soltam um coelho na floresta, e aí o carinha da CIA vai buscar, ele demora tanto tempo, o carinha da KGB vai buscar, ele demora tanto tempo, o carinha do israelense, ele vai buscar, ele está demorando muito, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí encontra o agente secreto batendo num burro, falando para ele ser um... para ele confessar que, na verdade, ele é um coelho. Isso para mostrar a violência desse grupo, dos israelenses, do exército israelense, que faz... que consegue confissões através de uma tortura sistemática em qualquer pessoa que eles prendam, não importa a idade e tal. Aqui só para mostrar cada vez mais os... questões de movimentos sociais, os conflitos e tal. A gente vai passar, então, por várias regiões, como eu disse, observando essas consequências de um conflito que parece ser infinito, ao mesmo tempo que a gente acompanha o amadurecimento do protagonista. É bem interessante isso, porque... Quando eu li Notas sobre Gaza, a gente tem o Jai Saku como um personagem que está conhecendo, que está fazendo entrevistas, que está desenvolvendo, principalmente, ele tem um foco de um... de uma das revoltas que ocorrem em 58. E lá, a grande... o grande embate é conseguir entrevistas de sobreviventes de 58, enquanto os próprios sobreviventes, a própria população, ela tem seus conflitos atuais, suas questões atuais. 58 foi uma delas, mas de 58 para 2000, quando ele faz as entrevistas, eles... pessoas continuaram morrendo, casas continuaram sendo destruídas, tudo continuou nessa situação de guerra, nessa situação de morte, destruição, e sem nenhuma segurança. Então, como falar de um conflito tão... tão antigo? Mas... o Jai Saku, por si, ele já tinha consciência desse... de tudo que estava acontecendo. Nessa... nessas... nessas edições, principalmente as primeiras páginas, a gente vai ver um personagem que tem preconceitos, que tem opiniões, que vão, pouco a pouco, se chocar com a realidade que ele vai descobrindo. Então, existe um desenvolvimento também do próprio personagem, e isso é bem legal. Essa mudança que a gente vê também na forma como ele lida com a narrativa. Desde algo... as primeiras... os primeiros... o primeiro capítulo, o primeiro e o segundo capítulo, ele se mostra muito mais episódico, muito mais até fragmentado na forma como as coisas vão acontecendo. Em alguns pontos, a gente pode dizer até que é experimental, numa mistura de influências do underground, do traço, tanto do traço quanto na composição dos quadros, os pensamentos que ele apresenta, mas ao longo da história, testando outras possibilidades, aqui, por exemplo, tem um capítulo muito... tem muito texto e tal, tem um capítulo que é basicamente um livro ilustrado, que eles... olha só essa parte... ao longo dessa jornada que ele passa na Palestina, que ele passa escrevendo essas histórias ao longo dos anos... a primeira metade dos anos 90, existe uma evolução no traço, uma evolução no olhar, uma evolução na perspectiva, tanto na perspectiva do ponto de vista físico, do desenho, quanto do ponto de vista psicológico do autor. Então, ler Palestina é mais do que ler uma... a questão da Palestina, a questão dos conflitos do local onde o Joissako vai, mas é entender o próprio autor, que no final, nas últimas... da metade para o final, ele vai se transformando a sua forma de escrever em algo mais parecido com Notas Sobre Gaza, com uma linguagem mais direcionada, uma linguagem mais jornalística. Enfim, é bem legal, bem... gostei bastante. Aqui a gente ainda tem algumas... alguns textos extras, um do Eduardo Said, o Eduardo Said é um teórico que vai escrever várias obras, mas uma das principais é o orientalismo, que vai tentar trazer essas questões deslocadas do olhar ocidentalizado que a gente tem. O próprio Joissako fala que essa... a ler, o Eduardo Said, vários dos seus livros, inspirou ele a ir fazer essa questão, fazer, né, visitar a Palestina, Israel, tentar olhar por outros olhos. E num ciclo que se fecha, o próprio Said, ele escreve esse prefácio em 2001, para uma versão que foi lançada em 2001. Said, ele viveu entre 1935 e 2003, então foi pouquíssimos anos antes da morte dele. A gente tem um prefácio também, em edição brasileira, que é o José Arbex Jr., já é um jornalista, escritor e chefe do Departamento de Jornalismo da PUC, trabalhou na Folha de São Paulo e tal, e ele vai discutir a questão das fontes, a questão desse gênero jornalístico nos quadrinhos. E o próprio Joissako tem algumas reflexões sobre o processo, né, de elaboração, de desenvolvimento dessa revista, e como isso transformou ele. É engraçado que eu li só depois, né, esses prefácios, e o prefácio lá, a biografia, essas palavras do Joissako, acabam corroborando algumas percepções que eu tive durante a leitura, e essas que eu passei para vocês. Enfim, mais uma revista bastante interessante, e, mais uma vez, bastante atual. Falei a mesma coisa em Notas sobre Gaza. A questão da Palestina não foi resolvida. Desde 1948, quando Israel foi criada, existe um ponto de tensão extremamente alto, um ponto de tensão onde uma parte da população que vive naquele local, ela é exterminada sistematicamente ao longo dos anos. Em 1948, a gente tem 50, mais de 60 anos, já está 65, mais de 65 anos de tentativa de genocídio. E agora, nesse final de 2023, início de 2024, a gente está acompanhando mais uma investida de destruição em massa daquela população. Sim, os israelenses morrem, em ataques terroristas, mas é completamente desproporcional o que está acontecendo. Não dá para tratar que os ataques que o Hamas faz, que os palestinos, dentro dos seus vários grupos, Hamas, Fatah, ou qualquer outro, faz em cima de Israel como um terrorismo, e o que Israel está fazendo com os palestinos não seja terrorismo. Desde o psicológico, das pressões e da violência social, da criação dessas colônias que vão esmagando e vão ocupando cada vez mais terra que não pertence a eles, até, obviamente, o conflito direto, a questão física direta de destruição em massa que a gente vem acompanhando nesses mais de 65 anos. E agora a televisão volta os olhos de novo para aquela região. Enfim, esse foi a Palestina, do Joissaco. Ainda tem mais obras do Joissaco, obviamente, que foram publicadas, inclusive, aqui no Brasil. Tem um que chama Reportagens, que vai trazer outras regiões do mundo, não só a região do Oriente Médio. Devo falar mais para frente. E tem uma outra que fez bastante sucesso, que foi lançada recentemente e que deve vir para o Brasil agora nesse primeiro semestre, o segundo semestre de 2024. É isso. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, o chapéu do Précio do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Précio do Áudio, eu falo sobre filmes e séries, tem o Nick da Amazon, qualquer compra no Nick da Amazon me ajuda bastante a trazer essas coisas, esses quadrinhos um pouco diferentes que saem, embora eu leia assim, super-heróis, eu gosto e continuo lendo e trazendo aqui, mas é bom sempre ver outras perspectivas, ver outras narrativas, Palestina é uma delas, inclusive, na questão de outros gêneros literários dentro dessa dessa mídia que é o quadrinho. Tem o Fortaleza Quântica também, que é um podcast onde eu falo sobre, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, são episódios atemporais, porque Spotify, Anchorage e qualquer agregador de áudio, dá para ouvir qualquer um deles, porque tem várias recomendações, é isso. Comentem, o que vocês acham dessa revista, já leram, não leram, gostam do autor, não gostam do autor, a gente com vários comentários, até mais e bons quadrinhos.